O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos lá no oficial e eu fui! Horóscopo do dia de hoje, horóscopo diário, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon, vou falar para você agora tudo que você precisa saber através da astrologia para o seu signo. Trabalho, dinheiro, saúde e amor, afinidade amorosa. E para você que quer ter uma semana abençoada, vamos começar a pensar positivo, ok? Você merece realmente ser feliz, nunca se esqueça disso, fala para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Esquece aquela conta atrasada, esquece problemas no trabalho, somente esquece, somente não mentaliza isso e já melhora as coisas. Quando você acorda melhor, seu dia é melhor. Quando você acorda triste, pensando em coisa ruim, seu dia é pior. Não durma com pensamento negativo, antes de dormir, fale para você mesmo. Eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. E pergunte aquela pergunta que afasta todos os maus. O que eu quero? O que eu quero? E responda para você. Você quer um carro melhor? Você quer uma promoção no serviço? Você quer bater a meta? Quer que o seu marido te fale, te amo todo dia? Então fala, o que eu quero? Eu quero que o meu marido fale, eu te amo. O que eu quero? Eu quero um carro melhor. O que eu quero? Eu quero um dinheiro para poder pagar minha viagem. O que eu quero? Eu quero comprar um tênis. Eu quero que o meu filho realmente entre na linha. Só fale o que você quer, para você. Será uma semana abençoada, se você crer vai ser. Bora para a leitura? Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Que suas metas, suas realizações se realizem de verdade essa semana. Deus toque o seu coração. Tá bom? Eu tinha que falar isso. Realmente, quando eu tenho que falar, eu tenho que falar. Eu tenho que apanhar para fora. Está na minha cabeça, porque eu tenho que tocar alguém. Beleza? Bora para cima. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Peixes. Horóscopo para o signo de peixes. Piciando meu cristalzinho. Segunda reina toda a serelepe a lua na sua casa da espiritualidade. Aumentando a sua fé. Incentivando você a investir algum tempo em orações e atividades religiosas. Amém que fala? No amor. Romance com alguém de outra cidade. Recebe sinal verde do céu. E tem tudo para dar certo. Ainda que a lua estimule as aventuras. O sol entra na sua casa sete. O que significa? Aumenta o desejo de mergulhar em um relacionamento mais sólido e promissor. Bom momento para assumir compromisso. Ou deixar a relação ainda mais forte e intensa. Para quem já tem o mozão para chamar de seu. Lua e sol fecham na parceria. Eu envio ótimos estímulos para a vida 2. Você e seu mozão estarão ainda mais sintonizados e unidos. Estimula o diálogo. Converse muito. Carinho. Abraço. E beijo na boca. Saúde meu pisciano. Meu ser de luz. Poderá ter alguns problemas a nível de circulação sanguínea. Aposta em caminhadas hidrodidásticas e alongamentos. Dinheiro e trabalho. Você atingirá suas metas em seu emprego. Ou em seu próprio negócio. Isso deve ser ao fato que você se empenhou e lutou por isso. Nada cai do céu. Desclui desse bom momento que tanto almejou na sua vida. Eu vou dar um destaque aqui para a sua carta. Eu tenho que falar ela. Nove de copas. Sugere harmonia, sucesso e recompensa sobre todos os esforços. Suplenitude e lealdade. Pisciano. Está solteiro? Está solteira? Afinidade amorosa. Hoje é com... Leão. Câncer. Libra. E Capricórnio. Para você, meu pisciano. Ser de luz. Que pensa positivo. E é um ser muito espirituoso. Fale para você mesmo. Eu prefiro. Eu permito. Eu aceito. Eu recebo. Eu agradeço. Repita comigo. Eu permito ser feliz. Eu aceito ser feliz. Eu recebo a abundância da felicidade. Eu agradeço a Deus. Por tudo de bom que tenha acontecido na minha vida. Se você crer, você pode. Você realmente pode mudar tudo com pensamento positivo. Para você, de peixe. Se essa leitura realmente fez sentido e tocou o seu coração, se inscreve no canal. Se não é inscrito, curta e compartilha. Deixe nos comentários o seu nome. Que eu vou dar um coraçãozinho. Uma mensagem de gratidão. Uma mensagem de positividade para você. Ter uma semana abençoada. E com certeza será. Gratidão sempre. Repita sempre para você o que eu gosto de falar. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Mapa astral. Você é aquelas pessoas que sempre teve curiosidade de ter o mapa astral interpretado? Por R$24,90. Você é o que você pode ter? Sim, você pode ter agora o seu mapa astral. O mapa astral é um poderoso instrumento de autoconhecimento, capaz de realizar previsões a partir do seu signo. Dá as casas astrais e energia dos astros. Compreenda melhor o seu jeito no amor, em casa, trabalho ou com amigos. O mapa astral te ajuda a responder muitas questões. O WhatsApp está na tela. Ajuda principalmente com o que você espera em relação. Tipos de pessoas pelas quais você sente atração. Os desafios que você precisa vencer. Como viver melhor no amor. Por que o relacionamento que você vai, às vezes, dá errado? Ou quase sempre dá errado. As pessoas acabam brigando com você sem motivo algum. Está muito bem o amor. De repente mudou. Por quê? Seus instintos e desejos conscientes. O que você projeta no mundo com quem você deseja estar. O que te satisfaz e quais são as suas fantasias a dois. Em quais áreas você tem mais chance de destacar no serviço suas principais qualidades, perfil profissional, atividades mais favoráveis para aumentar sua renda, aptidão e talentos, que você pode explorar melhor e tirar o melhor de si. O mapa astral responde a essas e muitas outras questões. Seja mais feliz no amor, no trabalho e com a família. Se conheça melhor, só assim você pode viver melhor. O mapa astral agora é para o R$24,90. Não sei até quando a promoção. Eu estou com uma fila mais ou menos todo dia. Uma fila de 8 a 10 mapa astral por dia. Então, é porque a promoção está muito boa. O pessoal está procurando. Eu tenho curiosidade de saber o mapa astral, mas nunca fui atrás. Então, como agora está barato, posso pagar no boleto e no cartão. Eu vou fazer. Tá bom? Faça você também. Você merece ser feliz. R$24,90. O WhatsApp está na tela. R$24,90. 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 Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui!